Olá pessoal, estamos aqui hoje no meio de uma roça de café e outro dia eu fiz um vídeo mostrando como é que coloca cabo na enxada. Hoje eu vou fazer o que há de ciência atrás de uma capina de enxada. Tá vendo? Primeiro, a enxada não pode ser muito pesada, ela tem que ter uma inclinação, carpe, tá vendo? Tá vendo? Outra coisa importante é o seguinte, você vê alguém capinando, você vai carpir, enxada, você não dá enxadada assim, a enxada não levanta do chão. Meu pai lidava comigo na roça e meu pai falava, meu filho, não levanta a enxada do chão, você tem que enxar abaixo, é assim. Isso é capinar, tá vendo? Outra coisa importante, enxada sempre, a mão de trás é fixa, a mão da frente é móvel. Se você capina aqui do mesmo jeito, a mão de trás é fixa, a da frente é móvel, por quê? A mão de trás você está sempre segurando no mesmo lugar, a mão da frente você muda de fusão, você joga lá na frente para puxar, já veio para trás. Aí quando você vai arrastando, ela vai mudando do lugar, ó, você só afirma, ó, tá vendo? Ó, 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 tá vendo? Isso é carpe de enxada, tá vendo? Ó, 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 tá vendo? Ó, não pode levantar do chão. Isso é carpe. Estou criado nisso aqui, gente. Nesse trem aqui, eu sou vetor. Ó, ó, ó. Mas vamos devagar, senão cansa, né? Tô desacostumado. Já faz bastante tempo que eu não trabalho, assim, de enxada, né? Eu dou consultoria na roça. mas fui criado nessa aqui até 18 anos aí eu fui estudar como eu sou de família pobre nos intervalos, nos feriados na férias agora estava por causa de jato de novo mas não perdi o jeito não ó, vendo? ó eita a dia boa ó é isso aí pessoal esse é